Olá, Hunter, tudo bem? Vamos a mais um MicroLearn e hoje eu vou falar aqui do botãozinho Quem é Você. Mas antes de entrar aqui, só vou fazer uma recapitulagem aqui desses outros três botões, né? Bom, o botão 1, ele é atalho para o curso, então é uma forma de você acessar o curso pelo sistema, né? Porque, lembrando mais uma vez, o curso é o seu orientador. Então, antes de mexer no sistema, você tem que fazer o curso. Por quê? Cada etapa do curso está atrelado a esses pontos aqui. Então, você pode estudar e praticar, estudar e praticar. Com o tempo, você vai entender todos os processos e aí você vai praticar no geral no seu negócio. O botão aqui, diagnóstico, ele serve para vocês checar como que está o esqueleto do seu marketing. Então, no curso do diagnóstico, quando você entra lá no curso e faz a aula do diagnóstico, você entende como preencher isso aqui, tá? Então, é importante porque todos os meses você vai atualizar. Enquanto o seu diagnóstico não tiver 100%, você vai ter bastante coisas a ser feita no seu negócio, nesse caso, em relação ao marketing, tá? Lembrando que as ações da estrutura do diagnóstico é como se fosse um esqueleto. Ou seja, mesmo que você atinja 100% aqui, não significa que o seu marketing está 100%. Significa que você está, pelo menos, andando, tá? Porque não adianta ter e assim fazer, né? Então, essa aqui é uma forma de você monitorar o que você já tem, para que você possa praticar no restante, tá? Meta financeira, a gente já falou no último MicroLearn, se você quiser saber, basta entrar no nosso canal no YouTube, lá tem a lista, a playlist MicroLearn, você consegue ver essa aula, tá? Vamos falar aqui em quem é você. Quem é você, eu trouxe para o processo, porque, eu vou colocar assim, 99,9% dos empreendedores, quando começaram no Marketing Hunt, eles não tinham as informações do negócio fácil e rápido. Como eu tenho um processo antes do Marketing Hunt, que é o Empreender 360 Graus, onde a parte empresarial é vista, a estrutura empresarial é vista, para depois você ir no Marketing, e aí eu acabei vendendo o Marketing Hunt, porque muita gente, eu acreditava que as pessoas tinham estruturado os negócios, e foi no Marketing que eu percebi que não. Então, hoje, praticamente, eu estou juntando, eu estou unificando esses dois sistemas, tá? Então, você não consegue ver isso tão claro aqui nesse sistema, mas no decorrer dos dois próximos anos, eu estou reestruturando o Marketing Hunt para ele ser um sistema empresarial completo, tá? Não só focado na parte comercial, por conta da demanda. Então, se tem demanda, tem oportunidade. Quem é você? Gente, aqui é para você manter as informações do seu negócio na mão, sabe? Então, aqui você vai subir a sua logo, tem a parte para você subir seu logotipo, aí você vai colocar que tipo de empresa você é, isso aqui você tem aula, tá? Tem aula desse preenchimento aqui. Aqui eu só estou resgatando a informação. Nome do proprietário, LinkedIn. O que você não tiver é gap. Então, por exemplo, ah, eu nem sei que tipo de empresa que eu sou. Gap, né? Porque deveria saber antes de estar vendendo, por exemplo, né? Qual o seu nome? Ah, eu não tenho LinkedIn. Vai ficar em branco, tá? Nome fantasia? Nossa, eu não tenho. Claro que não vai ter, porque se você não tiver um CNPJ nesse momento, vai faltar informação aqui, tá? E mesmo que você coloque alguma informação que precisa ser revista por conta de questões legais, pelo menos você sabe onde você tem que mexer, tá bom? Então, isso aqui, ele serve para quê? Por exemplo, muitas vezes você vai precisar usar seu CNPJ para alguma coisa, o número fica fácil, tá na mão, né? E aí você pode gerar um PDF dessas informações para ser enviado, por exemplo, para um contador, para um banco, para algum lugar que precisar. E aí eu quero só chamar atenção para uma coisa em relação ao PDF. Não são todos os pontos da gestão que gera PDF, são só pontos de saída. Como assim, Sueli? Porque, gente, o objetivo é vocês usarem o sistema, né? Então, o sistema, ele vai guardar as informações do seu negócio. Porém, existem algumas informações que você pode extrair para, por exemplo, envio de informação da empresa. E eu quero só aproveitar e pedir uma orientação aqui nesse sentido, ó. Tá vendo que aqui ela não tá organizada, isso aqui é problema de configuração no software. Então, eu já tô em processo de conversa com o programador, porque a gente tem diversas coisinhas que a gente tem que dar uma ajustada, tá, gente? Então, assim, dos males aos menores. Isso aqui não é tão, tão importante nesse momento. Se precisar, informação básica tem. Mas coisas de alinhamento daqui ainda vai passar por ajustes, tá? No decorrer aí do ano. Bom, então, quem é você? Existe uma informação de saída que você pode informar para alguém, né? Agora, existem alguns gráficos, você pode gerar PDF, ou por exemplo, no lead, você consegue, ou no autoembaro de marketing, que é prospecção. Você consegue gerar uma lista dos cadastros, isso para você imprimir, porque muitas vezes você quer imprimir e ir ticando para fazer ligação, né? Então, esses são os objetivos dos PDFs. Então, não são todos os pontos que tem, são só alguns e estrategicamente, tá? Na pior situação, você dá um print, você tira, você usa aqui o captura de tela, né? Usa, faz o recorte e envia para quem você quer enviar alguma informação visual, por exemplo, tá bom? Então, é isso, gente. Tem essa aula no curso, né, sobre quem é você. Então, esse é um ponto aqui que quem não tem pode preencher. Quem não tem o que o campo estiver pedindo, deixa em branco, tá com gap. É só saber que, tipo, não, eu tenho coisas aqui que estão com gap, tá? Agora, nesse ponto aqui, o que não pode deixar de ser feito? Diagnóstico, definir sua meta, né? E preencher quem é você e depois você entra nesse patamar aqui. Porque daqui para frente, você já começa a ter ações. Aqui, gente, é informação, tá? Aqui também chega sem informação. Do 9 ao 20, é só ação, tá? Então, quanto antes você fizer aqui, mais antes você realmente começa a entender o que é gestão de marketing. Até mais!